Eu disse ao Jacques, que ele se chama Jacques, que não ia dar certo a nossa entrada juntos, porque eu dizia que o meu hipoclasma tinha materializado o Chico. Ele jura que não é de propósito, que foi só uma questão de costa de cabeça. Mas eu confesso a vocês, quando passei pelo corredor, a minha chegada cedo, tive o Chico. Falei, meu Deus, a coisa está tão séria que Chico materializou. É mesmo o fim do mundo. Em verdade, amigos, sou a menos avalizada para falar desse tema, porque sinceramente sabemos todos que Deus não criou nada que desaparecesse. Somos eternos, e a mortalidade da alma talvez seja o grande apanásio da sua espiritualidade. Talvez seja aquilo que nos sustenta e certamente é, nas nossas horas mais difíceis. Queria talvez comentar com vocês, que já me preveniram para dizer o que temos aqui na plateia. Amigos que anotarão perguntas, porque uma hora e meia de palestra não é necessária, até porque é interessante que em encontros como esse, possamos tirar algumas dúvidas. E aqueles que desejarem fazer perguntas, naturalmente, poderão fazer. E isso é importante, porque estamos aqui para discutir, principalmente a nós mesmos. Nesse tema tão abrangente de uma nova vida para a humanidade, quando tantos lamentam um fim do mundo que certamente não chegará, porque já existe há muito tempo, nos cabe perguntar como estamos nós nesse enredo, quantos mundos já morreram dentro de nós, e quantos ainda nos cabe fazer morrer para que algo remassa definitivo em nossos corações. Quando Van Gogh queixou-se a seu irmão Péu, que trabalhava com arte, mas não conseguia vender um quadro de Van Gogh, de que não conseguia mais ver a vida como a vida era, e quantos delírios tornaram-se tão grandes que ele passou para a Téua, hoje verdadeira relíquia da humanidade, e seus confrontos emocionais, ele dizia que o que queria apenas era juntar um grupo de amigos para fundar uma equipe que pudesse espalhar arte por todo o mundo. Mas a sua questão emocional era tão grave que ele não conseguiu fazer isso, e o suicídio foi a única porta que ele viu como solução para a sua demência. Em 94, o líder do Nirvana, Keith Kumban, também o editou, como ele mesmo diria, numa carta, que era preferível queimar de uma vez do que ele se apagou lentamente. E o suicídio foi para ele também, aparentemente, a solução para os seus desníveis emocionais aos 27 anos de idade. O último videoclipo que gravou com sua banda, Nirvana, trazia cruzes e velas em todo o cenário. E os amigos mais tarde disseram que não conseguiam entender a profunda tristeza que ia no coração daquele rapaz, ainda tão jovem, mas tão perplexo, ante suas próprias indagações. Quando nós vivemos nossa vida, e todos o fazemos, múltiplas vezes, e algo em nós não está certo, não é preciso que ninguém nos diga, porque uma luz vermelha se acende em nossas almas. E ainda que todos digam que somos felizes, ou que estamos muito bem, no nosso íntimo sabemos. Precisamos transformar alguma coisa para melhor, ou sucumbiremos ante as dificuldades da vida. E fico pensando quantas vezes para nós todos, o mundo acabou e começou de novo. Acabou quando muitas vezes alguém que amamos nos diz que não quer mais estar ao nosso lado. Alguém que em acreditamos nos coloca à prova nessa crença e diminui o nosso entendimento em relação a ela. Surge a enfermidade, a loucura, ou a própria morte de nossas ilusões, para nos dizer que precisamos de alguma forma recomeçar. E parece até confortável imaginar que o mundo vai acabar para todos nós. E de alguma maneira, o mundo sempre termina quando deixamos a vida física e retomamos a nossa vida eterna, espiritual, fora da matéria conhecida, ou principalmente, quando nossos sonhos desabam, precisamos começar de novo. a situação dos direitos de vida era tão grave que os líderes religiosos, pastores, todos eles, já não conseguiam mais esconder que as pessoas que queriam igualdade entre as raças estavam sendo mortas de forma violenta, abrupta, não inesperada, porque a sociedade americana, então, era extremamente intolerante a pessoas que não eram suas iguais. E isso que aconteceu na década de 50 parece tão atual nos dias de hoje, quando mesmo simpatizante, amante da dor espírita, nós ainda temos preconceito, quantas vezes, em relação àqueles que não pensam como pensamos, que não agem como achamos que todos devem agir. e como os líderes religiosos da época estavam muito marcados, muitos deles já tinham sido presos várias vezes, eram pessoas mais velhas que precisavam ser preservadas, um jovem é chamado para estar frente à televisão, à mídia da época, frente aos próprios articuladores do movimento que então falava de igualdade para todos. E os líderes mais antigos diziam, precisamos começar um mundo novo, precisamos buscar uma nova existência de igualdade, mas como estamos muito visados, vamos colocar esse jovem quase insignificante que eles mal conheciam à frente, porque ele ainda é moço, ainda tem toda condição de suportar essas pressões. O jovem, então desconhecido, era Martin Luther King Jr. e começava as suas pregações falando que era preciso tolerar tudo. até que percebeu que para mudar o mundo, para fazer correr aquele mundo tão injusto, era preciso tolerar menos e lutar mais. Ele cunhou uma frase extraordinária que gostaria de lembrar aqui. Aquele que não acha na vida motivo para morrer, não merece viver. E ele encontrou o maior de todos os motivos, a igualdade entre as criaturas. Em 63, depois de anos de luta, marcha com uma multidão até Washington para dizer que sonhava um mundo diferente para o seu filho, que um dia todos juntos poderiam dizer que enfim estavam livres. Ele sabia muito bem que pagaria com a própria vida, porque sua alma dizia isso. Os insatisfeitos não aceitariam a sua pregação que havia se tornado numa verdadeira batalha pelos direitos de todos a felicidade e a igualdade. Tomba em abril de 68. Meus amigos que socorreram naquela sacada quando os tiros o abateram, contam até hoje que ao ver os seus olhos, ele que já não podia mais falar, estava no chão mortalmente ferido, perceberam que com os olhos ele lhes queria dizer. Eu não disse para que um novo mundo surja, é preciso que morra o mundo velho. E ali, sem dúvida, sacramentava com sua própria existência uma nova maneira de viver. É claro que essa igualdade não entrou em todos os corações, mas mudou o mundo, não só nos Estados Unidos. Porque as pessoas então passaram a se indignar. E quando eu falo de indignação, me lembro de Emmanuel que dizia através de Chico Xavier, nós nunca podemos perder a capacidade de nos indignar. Quando muitas vezes fugimos dos debates atuais, quando muitas vezes acreditamos que as coisas se resolverão de si mesmas, é preciso lembrar que estamos na vida para mudá-la, para transformá-la, principalmente portas adentro do nosso coração. Me lembro de um jornalista atum da tábua, saudoso jornalista, que dizia nas suas crônicas, nunca nos esqueçamos, quem nos adivinha não nos merece. E quando levamos essa frase para o doutro espírita, muita gente diz, ah, mas isso é falta de caridade, devemos aceitar a todos como são para que se torne melhor. É verdade. Mas muitas vezes aquilo que ignoramos em qualquer fase da nossa vida trabalha contra nós. E para nos dizer espíritas, amantes dessa doutrina extraordinária que nos emuda e abençoa, ou simpatizantes dela, precisamos nos lembrar que não só a imortalidade da alma, mas também a ação e reação ela nos ensina. aquilo que doamos à vida, a vida com certeza nos devolve. É preciso acreditar que nós estamos transformando o mundo ou então não estamos fazendo nada e pagaremos caro ante a nossa própria consciência de tudo aquilo que deixarmos de fazer por omissão, por covardia, ou simplesmente por acreditar que nossos forços isolados, nada pode. Quando a sociedade questiona tantos valores, quando ela aparentemente perdeu tantos valores, como deixar de acreditar que a ação transformadora pode começar portas adentro de nossa alma? Impossível! Não importam os encontros que aconteçam de espíritas, evangélicos, católicos, budistas, e um dia estaremos todos reunidos sobre a bandeira simples de Jesus. Não importa que tantos encontros aconteçam, se nós sairmos dentro sempre os mesmos. para falar de vida regenerada, de terra regenerada, precisamos falar com nós, da nossa própria regeneração, da nossa melhoria, do nosso não-egoísmo, do orgulho que deve testar em nossas almas, porque todas as vezes que nos orgulhamos de algo, podemos ter certeza, aquela força, muitas vezes não nasce de nós, mas vem dessas energias secretas ou não tão secretas que nos cercam e abençoam e na qual estamos mergulhados. Há muitos anos atrás, as pessoas atravessavam a rua trocando de lugar quando viam Francisco Cândido Xavier passar, porque não queriam cruzar na mesma rua com ele. Hoje, quando ele teria 102 anos completados nesse mês de abril, as pessoas falam dele com orgulho e até pessoas de outras religiões afirmam que Francisco Cândido Xavier não é só dos espíritas, mas a sua vida foi uma vida de renovação, de permanente equilíbrio e de vigilância extrema. Porque muitas vezes ouviu de Emmanuel que, às vezes, no último passo do caminho da vida, estava a surpresa desagradável. Há 11 anos de atrás, o Dr. Bezerra de Menezes em muitas mensagens costumava dizer, no terceiro milênio todas as máscaras cairão. Teremos surpresas difíceis, porque as pessoas se mostrarão tal como são, no seu melhor ou no seu pior. Mas sabemos também que para nos transformar, o pior não pode fazer parte da nossa existência. Temos que estar sempre prontos a uma surpresa positiva para nós mesmos e para os que nos cercam. Há muitos anos um rapaz que trabalhava no Instituto Mestre Legal de Pedro Leopoldo disse a Chico Xavier Chico, esse aqui no top tem milhares de corpos e nunca achei essa alma que você disse que existe. O Chico abriu um sorriso e disse a ele meu amigo, veja o seu engano. Você está procurando o passarinho quando ele já saiu da gaiola. É óbvio, os corpos não tinham mais vida e a alma já tinha migrado para a sua verdadeira existência. Embora saibamos que a verdadeira vida não é a da Terra, que a Terra é o estágio absoluto, transcendental, maravilhoso, mas no estágio nós precisamos desse estágio para melhorar. Não é possível mais entrar e sair de infinitos corpos quantas vezes foram necessárias da mesma maneira. Precisamos solucionar o que precisa ser solucionado aqui na Terra para estarmos diferentes, melhores, fora da matéria, quando a vida física cessar, qualquer que seja a circunstância que nos leve à verdadeira existência. Vamos reencontrar as pessoas queridas sem dúvida, mas reencontraríamos também aqueles com os quais não conseguimos interagir. Será mais difícil do outro lado do que aqui. Jesus sabia tanto disso que afirmou, reconcilia-te com o teu adversário enquanto saia da caminhada. Porque ele sabia que depois ficaria sempre mais complicado. Nós possumamos ter muitas ilusões em relação a nós. Somos justiçados, somos vítimas, somos incompreendidos, mas quando a vez nos coloca na posição de compreender o outro, muitas vezes nos acovardamos ou justificamos a nossa ausência emocional em todas as situações. Um amigo foi para o psiquiatra quando a filha de quatro anos sentou-se ao lado dele e disse categórica, papai, eu sei que você me ama, mas você me ama do jeito que você quer me amar, não do jeito que eu quero ser amada. Com quatro anos de idade. Ele preparava e ficou louco. E ele dizia para mim, mas ele, eu fico desesperada imaginando o que será dos namorados que ela vai ter. Se ela já fala assim para mim aos quatro anos, como será dos coitados dos homens que ela vai conhecer. E é claro que se há uma característica da vida na Terra é que a mulher sempre fez o homem acreditar que ele era o supridor a ela. Sempre fez acreditar que ele conduzia as situações da vida. E é óbvio que os Espíritos contam que há pessoas que insistem em reencarnações progressivas sempre em um corpo feminino. Emmanuel, que não era uma alma muito feminina, dizia quanto no mundo espiritual. A alma se conscientiza dos seus compromissos, ela sempre renasce como mulher. Outra frase dele maravilhosa. Deus confia tanto na mulher que entrega um filho a ela nove meses antes de entregar a um homem. Interessante, e isso é uma coisa óbvia de Deus, que era que ele entregasse ao homem uma criança por nascer a humanidade cinja calicita, que invadir um homem evitado para o vivo. Eu sempre sou acusada pela plateia masculina de falar muito bem da mulher e muito mal do homem. E os aplausos a demonstram isso. A verdade, amigos, é que não haverá solução para nossas vidas se não solucionarmos internamente o nosso coração. Não adiantará cobrar do outro uma renovação psíquica, espiritual, se nós não fizermos a nossa. É preciso em momentos como esse sempre analisar que o mundo já acabou e começou muitas vezes. Quando a Segunda Guerra ia em curso, um jovem judeu tocava violino divinamente e o cruel sargento que comandava o campo de concentração determinou que como gostava de música, aquele que tocasse o violino de forma linda receberia uma coisa de pão a mais e um copo de água a mais. Todo prisioneiro daquele campo tentou e todos morreram porque quando começavam a tocar eram necessariamente fuzilados porque a música não fazia bem àquele cruel chefe de campo de concentração. Havia entre eles um artista emérico e tocou num certo dia para salvar a própria vida uma música magnífica de Mozart no violino. Mas o homem comandava aquele campo considerou que a música não era aquela que ele queria ouvir. Pegou uma barra de espécie e esmagou a cabeça do jovem artista porque estava incomodado com a música. Havia um rapaz transino de 14 anos que tocava violino também mas tinha pavor que soubessem disso porque tinha visto nos últimos meses tantos morreres que todos tocavam divinamente. mas naquele dia alterado o senhor daquele campo deu a ele ao menino de 14 anos o violino e disse espelho toca em alemão. E ele ficou desesperado e fez uma prece pensando a minha vida acabou porque eu vi tantos morrerem massacrados por esse homem e a música que eu vou tocar com certeza ele também não vai gostar. E lembrou-se da mãe que vir a morrer no forno crematório e tocou no violino com todo o seu coração uma música e para sua surpresa o senhor daquele campo começou a chorar como criança com um abraço e disse tua vida está salva porque essa era a música que minha mãe cantarolava era para mim quando eu era criança. Muitos anos depois dando depoimento para o Museu do Holocausto ao cineasta Steve Stilbers esse homem já com mais de 85 anos emocionado dizia eu pedi a Deus que se fosse para o mundo acabar para mim naquela hora que pelo menos eu pudesse tocar o que minha mãe cantarolava também era o Danube e ele toca um violino com todo o seu coração e para sua surpresa aquela era a música que a mãe daquele cruel nazista cantarolava também sua vida estava salva para muitos anos depois poder dizer em seu depoimento o mundo ali acabou para todos os anos mas precisou começar de novo eu vi amigos de meu pai serem entrevistados pelos americanos quando eles libertaram os campos e estavam tão dilaterados pela dor daqueles anos que o soldado americano perguntava o senhor sabe fazer alguma coisa? e eles respondiam indignados eu sou arquiteto eu sou engenheiro eu fui médico mas eu percebia ao olhar que eles não eram mais nada daquilo a dor os havia aniquilado e para aqueles que podiam recomeçar seria construir um mundo novo onde talvez fossem sapateiros ferreiros mas o importante é que era possível começar de novo se algo que o doutor espírita nos ensina é que todos os dias podemos começar de novo se vamos conseguir fazer isso ou não corre por nossa conta quando ainda até o final do ano vamos ouvir tantos questionamentos sobre se a vida vai acabar ou não se virar um grande humano um hecatombo quando é óbvio que a natureza exalta das energias negativas que lançamos a ela está se revoltando em várias partes do mundo quantos amantes espirituais nos lembram que a terra está se transformando e ela também se tornará um planeta regenerado nos cabe lembrar que aqui ficarão as almas de que Jesus falava os mansos herdarão a terra mas como diz o gato Gatius nasceu nos seus quadrinhos enquanto os mansos não herdam a terra todos os outros vão aproveitando e é impressionante que isso aconteça ainda quando a nossa consciência de pessoas adultas se revolta ante a violência crescente e nos faz lembrar de novo Emmanuel que dizia através de Chico Xavier o bem e o vencedor final mas o mal não vai se entregar sem lutar e o que não é bom está lutando com todas as forças para dominar o nosso coração para nos vencer para nos desanimar para nos fazer acreditar que seríamos que ficar encolhidos num canto esperando que tudo mais de um sábio outro dia o compositor Léo Jani disse a única coisa boa de acreditar que o mundo vai acabar em dezembro desse ano é que eu estourei todos os meus caixões de crédito e se o mundo não acabar eu vou cobrar do povo maia cada centavo ele mesmo riu porque percebeu a loucura do seu comentário há até data para que o mundo acabe mas se olharmos bem para dentro de nós veremos que muitos mundos já terminaram muitas das nossas ilusões se foram muitos dos valores que nossos pais e avós nos ensinaram aparentemente temos que refazer porque parecem não mais investir e enquanto nos deixarmos dominar pela ideia de que o dia de amanhã nós serás felizes de que não seremos positivos nós estaremos derrotados e não será preciso que nenhum mundo desapareça porque o nosso mundo mais feliz será sobrado ante a realidade daquilo que as pessoas que não creem na vida na beleza na alegria querem nos impor não podemos permitir que seja assim ainda que no último instante no nosso desânimo mais profundo alguém nós dirá que a nossa vida mal começou que o melhor ainda virá para nossas almas há muitos anos atrás Chico Xavier estava sozinho no salão entra um homem e pede um abraço Chico imediatamente se levanta para abraçá-lo e quando aquele homem o abraça coloca uma pistola na sua barriga e diz Chico Xavier eu vim matar você Chico o abraça mais apertado diz a ele pois então meu filho que se faça agora a vontade de Deus imediatamente o homem cai em pranço conta o porquê de ali estar e a vida daquele homem se renova ante impressionante coragem de alguém que estava sempre de malas prontas para recomeçar quando Chico tinha 6 anos vocês sabem ele morava com uma madrinha que o maltratava muito e ela frequentemente se esquecia de que ele precisava comer ele ia para o quintal da casa chorar e a preocupação dos amigos espirituais era toda uma vida que ele teria foram 92 anos de vida matéria e da tarefa que ele precisava desempenhar todas as tardes sem que ele soubesse de onde aparecia um cachorro vira lata naquele quintal trazendo na boca um jatobá enorme e o jatobá era muito duro de ser aberto ele era um menino de 6 anos o cachorro como sabemos disso esmagava com os dentes afiados o jatobá em pedaços e só ia embora depois que o Chico comia o último pedaço do jatobá hoje os médicos sabem das propriedades impressionantes que tem o jatobá e aquele jatobá partido pelo cachorro durante meses salvou a vida do Chico porque trazia a nutrição que a madrinha lhe negava e o impressionante da disciplina de uma pessoa como o Chico Xavier é que ele jamais perguntou aos espíritos amigos se o cachorro era encarnado ou desencarnado nunca jamais perguntou mas o jatobá era bem encarnado e ele comeu e ficou bom quando ele apanhava e chorava com a mãe que lhe aparecia e pedia paciência ela dizia meu filho proteja seu braço e ele só entendeu muito depois que o braço precisava ser protegido das turras da madrinha porque seria a arma luminosa da sua psicografia quando as pessoas falam das armas que vem do espaço para nos lembrar quantos mundos nós podemos fazer morrer e renascer não lembrando só de Chico Xavier mas de tantos que vieram como o Mário Tereza como a Irmã Dulce como o Francisco de Assis como tantos que Deus manda de vez em quando para saber como estamos na vontade da nossa bondade e da nossa inovação de nada adiantará que o mundo mude se não começar dentro de cada um de nós se não formos a partir da segunda-feira um agente multiplicador de tudo que ouvirmos aqui e que pudermos transformar na nossa consciência para emular os outros que façam o mesmo não importa que os senhores das religiões que são tantos os senhores dos países que são tantos também nos digam que feliz é aquele que consegue pisar sobre o seu próximo Jesus já nos afirmava amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como ao God mesmo quando Jesus já tinha sido crucificado há tempos Pedro recebeu em sua casa um homem um sacerdote que havia perseguido Jesus de todas as maneiras e foi uma das vozes mais terríveis na acusação ao Messias ele estava leproso a família o havia expulsado e ele foi procurar na casa do caminho que Jesus dirigia o último recurso Pedro ficou tão indignado porque ao rever aquele homem de forme ele relembrou-se dele acusando Jesus no sinédrio e bateu a costa impedindo que o homem fosse morrido foi até a cozinha para repazer-se Jesus lhe aparece e diz Pedro corre e vai trazer aquele irmão para dentro e ele disse Senhor de jeito nenhum eu não vou fazer isso porque todos aqueles que te perseguiram eu trago na memória não tem direito e que nenhum deles venha a excluir do pouco pão que temos dos poucos leitos que temos esse lançará Jesus então suave diz mas Pedro que castigo melhor haverá que castigo maior haverá para quem vai viver eternamente se ele simplesmente morrer no corpo que importa sua alma eterna continuará e ele poderá viver contra a resistência para em si aprender não há prova maior para aquele que faz o que não é bom do que simplesmente viver eternamente e Pedro então abre a porta e vai buscar aquele homem que ele percebeu e vivia seus últimos dias na terra mas seria ainda em longos momentos para meditar e para transformar o filho é importante demais que tenhamos em todas as horas da nossa vida quando nos sentimos abandonados sozinhos enfermos ser protegidos que tenhamos a ideia e a certeza absoluta que é mais do que simplesmente ter fé de que a transformação do mundo comece dentro de nós nos nossos gestos nos nossos silêncios que não são omissão nos nossos desejos mais angiólogos de que todos sejam felizes para que sejamos felizes também porque não adiantará a nossa felicidade única que aqueles em torno de nós estiverem falecentes estiverem falecentes na verdade não dormiremos quando formos verdadeiros cristãos porque saberemos nas nossas horas de sono interrompido que os nossos irmãos em toda parte do mundo tantos deles sofrem desesperam-se choram estão solitários e mesmo que estejamos felizes isso não será suficiente para nós no dia em que formos simplesmente verdadeiros cristãos pensemos sobre tudo isso aproveitemos os oradores maravilhosos que vão passar por aqui hoje e amanhã para que possamos tirar nossas dúvidas conversar possamos beber da fonte de quem pensa como todos nós pensamos diuturnamente sobre uma renovação verdadeira a sociedade nas suas decisões até nos explica está alegando aos seres humanos o seu libertismo novamente a decisão cabe a você você decide a sua vida quando Chico Xavier começava ele muito jovem parava visitando amigos em meio à madrugada e pedia um pedaço de lápis e um papel para psicografar eram poetas esquecidas que testavam sua mediunidade e escreviam provas magníficas em baixo em baixo de poços de luz tremendo e escografava mensagens maravilhosas sempre a dizer por parte daqueles que haviam existido morte é vida podemos sempre encontrar outra saída e recomeçar quantos gêmeos partiram da terra fracassados porque não suportavam a própria genialidade e a imensidão de suas almas dominemos os nossos corações que a nossa mente racionalizando possa nos fazer as melhores escolhas mas que o nosso coração nunca deixe de bater amoroso e gentil na direção daquele que mais precisa não vale a pena viver como disse Lutertino se nós não soubermos por que morrer se não houver em nós a beleza de acreditar tanto em alguma coisa que dedicaremos toda a nossa vida na sua divulgação e marque isso o mais importante nós viveremos conforme aquilo que acreditamos talvez esteja faltando que acabe o mundo de egoísmo de orgulho de vaidade de ambição e que comecemos um mundo novo em que as pessoas valerão por aquilo que tem em seus corações que a sensibilidade de nossas almas seja a grande defesa dos nossos espíritos eternos perguntaram a Chico Xavier certa feita Chico, se o mundo acabar mesmo o que vai ser de todos nós e Chico com um sorriso maluco responde não tem problema nenhum porque se o mundo acabar Deus nos ama tanto que nos dará outro mundo para viver ele que psicografou Maria Dolores ela no certo momento nos dá a dica perfeita quando fala de caridade quando fala na nossa dedicação aos outros coração sigamos juntos não se agredore a problema esquece mágoas não tem mais vara sombra em verredor sai de si mesmo e busquemos a luminosa espina onde a bondade divina descobre um mundo melhor que amor aos outros seja nossa seja a nossa glória maior seja a nossa vitória como Paulo de Tarso ao ter sua cabeça decepada porque tinha optado por Jesus que possamos dizer morte onde está a sua vitória porque não haverá morte para aquele que sempre se renovar que sempre acreditar eu posso eu posso que confio em Deus confio em mim mesmo e posso me reconstruir se algo eu poder desejar nossa manhã é que possamos nos reconstruir de todas as maneiras que possamos amar até doer como vazia beleza de nosso carro que possamos acreditar que todos temos um destino mas que um destino somos nós que fazemos somos nós que transformamos somos nós aquilo que nós passamos aos outros e que nós podemos legar ao mundo que um dia alguém se lembre de nós com saudade com carinho com a certeza de que fizemos o nosso melhor mesmo nas horas mais cheias de aflição viveremos aflições vivemos Jesus nunca nos enganou no mundo teremos aflições mas que possamos vencer o mundo como ele vencer ele é o grande vencedor final porque por mais que acermemos que podemos viver sem fé sem amor sem esperança nós jamais conseguiremos em 63 em 63 através de Xavier na televisão afirmou o homem do futuro conseguirá tudo que pretende tirará do fundo do mar alimento para que ninguém mais participe conhecerá outros mundos ou das civilizações conseguirá até mesmo manter a esperança no coração do seu semelhante só duas coisas o homem jamais vai conseguir mudar as lentes e viver sem amor talvez o fim do mundo exista hoje porque tentamos fazer essas duas coisas mudar as lentes e viver sem amor que ao contrário possamos vivenciar tudo aquilo que a vida nos oferecer sem covardia sem protelar sem desacreditar na absoluta certeza de que Dr. Bezerra de Menezes sabia o que estava dizendo quando afirmou inesquecível não aponta o final para o amor porque amor é vida e vida é eternidade se somos eternos com a felicidade maior que essa tendo essa certeza absoluta somos eternos nos cabe pensar o que vamos fazer da nossa eternidade se algo que eu desejo amanhã para todos nós é que o que façamos seja tão cheio de luz de bênção de paz que as pessoas que se lembrarem de nós possam dizer que fomos um verdadeiro soldado de Jesus e que o mundo ficou um pouco melhor do que nós vivemos mesmo a alta gestosa a poetisa do Lugano do Norte que tanto sofreu e morreu tão jovem tem uma quadrinha que eu repito há de eterno porque ela resume tudo aquilo que nós temos que ter em nosso coração embora de uma vida há uma cansada e sincera por muito te dou a vida não os animem esperar e nós possamos esperar não se no mundo mas o fim das nossas tribulações dos sonhos que não se realizam e nos fazem mal daquilo que nós podemos fazer de bem aos outros e ainda estamos pensando em fazer vamos a vida lancemos a vida na certeza absoluta de que ela sempre a entonestará no momento em que dissermos que podemos muito que talvez possamos tudo mas que temos medo de acreditar em nós acreditemos em nós mudemos a existência que fica em torno de nós estaremos mudando a humanidade não o fim do mundo mas o fim de tudo que faz padecer que faz sofrer que humilha que fere que magoa para que possamos simplesmente amar não há nada de simples em amar e no entanto amar é a maior de todas as felicidades que possamos amar para sempre servir mas não sendo covarde servir pelo prazer de saber que servindo estaremos sempre mais felizes portas adentro do nosso coração eu agradeço demais a paciência com que me ouviram que possamos encontrar muitas vezes amanhã vai haver uma mesa de debate compareça para que possamos debater tanto aquilo que vai em nossas almas que nos aflige que nos afasta do bem que nós possamos solucionar muitas vezes com uma simples pergunta eu volto para a mesa confiante porque se vocês quiserem perguntas que eu não sei responder tenho ali verdadeiros doutores que já encarnaram tantas vezes que a própria fisionomia mostra que não tem nada a aprender porque só sabem ensinar que ensinemos meus amigos que amemos que aprendamos também e que quando alguém nos ame nós possamos amar tanto que a pessoa até mude de ideia em relação a não nos amar e se ainda assim ela não nos quiser vamos em busca daqueles que nos querem daqueles para quem um minuto da nossa atenção é uma bênção maravilhosa não se esqueçam daquela cachorrinha que Chico Xavier viu passar de madrugada tão iluminada ela estava desencarnada e o Chico pensou que tivesse ficado louco e Emmanuel disse a ele você não está louco ela está iluminada assim porque morreu há 12 anos e o dono nunca se esqueceu dela que nós estejamos um dia iluminados em alguma parte porque alguém nunca vai esquecer de nós e se alguém com certeza será talvez quem tenhamos amado para sempre amado acreditado servido e disse que ele podia contar conosco em todos os lados da sua existência que a humanidade sofredora que aponta para nossos caminhos possa apontar também para nós que sejamos também uma alternativa de alegria e de recomeço para todos aqueles que nos buscarem que Deus nos abençoe e guarde hoje sem fim Aplausos 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 Aplausos